O Renault Talisman apresenta proporções perfeitas. 4,85 m de comprimento, 1,87 m de largura e 1,46 m de altura. Estas proporções conferem ao veículo fluidez e caráter desportivo. A generosa distância entre eixos de 2,81 m contribui para a sensação de dinamismo e ajuda a criar espaço no interior do veículo. As cavas de rodas esculpidas podem alojar jantes de 18 e 19 polegadas de série. Os vidros com friso cromado acentuam um elevado nível de qualidade desta elegante berlina. A expressiva face dianteira do Renault Talisman ostenta orgulhosamente o logotipo e as características que distinguem os modelos da marca Renault. As luzes de dia dianteiras com tecnologia LED e em forma de C refletem a assinatura luminosa. É igualmente possível observar esta assinatura luminosa bem definida na traseira. O peso e a aerodinâmica de vários componentes do veículo foram especialmente estudados para otimizar o consumo de combustível. A Obrigado.